Fala galera do canal Brincando Fazendo em Moda com vocês aqui moçada mais um vídeo galera Moçada hoje vamos fazer um vídeo pelo nosso curral novo beleza Tá pronto já galera ficou gigantesco moçada Começou logo por aqui galera o nosso a nossa mesada de vacina A talpa aqui botei um corrimão aqui ó Descendo aqui usei galera aquela a escada do antigo curral Assim não tô aqui pelo curral beleza galera ainda vou pintar ele ainda não tá pintado Você viu o que fiz ele redondo mostrando ele de cima e galera o embarcador dele aqui ó O embarcador do antigo pro aqui ó o preto né Fiz o botear ele mais largo porque é daquele que eu fiz mais é muito apertado Ficava bacana de passar o gado ficava é apertado ó Tem aquele de entrada galera deixa essa gordinha nele aqui porque ele tá porteira não tá Tá aqui é uma porteira do desembarcador pro cara quiser separar o gado Aqui é outra porteira galera E aqui moçada é a outra porteira que é aqui nessa área aqui A área do antigo aqui Eu cortei galera essa talpa assim pequenininha porque senão não ia ter que fazer a redonda Cada um desse aqui eu vou ter uma talpinha cortadinha ó O poteirinho se puxou de bola aí galera Descomentem o que vocês acharam da porteira aí beleza Outra porteira aqui galera não ficou muito legal porque Ela ficou maior do que o espaço aqui ó Mas tá de boa Aqui também fica tranquilo aqui ó Ela dá pra fechar aqui o brete ó Ela dá pra fechar o brete E pra jogar o gado pro seu compartimento aqui E é isso aí galera E é isso aí moçada do vídeo foi isso Espero que você gostasse e gostasse desse vídeo Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, siga no inscrito E até o próximo vídeo, tchau obrigado Pois é galera olha aí ó Eu vou tá deixando aqui também a foto do original E até o final beleza E tchau obrigado Pintei aqui as pontinhas dele de branco Ponta dos murão Porteirinho também, pintadinha de preto Pintei aqui dentro do brete ó Pintei o telhado que tava desbotado Pintei aqui ó Escadinha pintei um degrau De preto, um de branco, um de preto, um de branco Tentei também aqui ó Pintei aqui de branco a entrada do embarcador Pra dar mais sinalização do caminhão Deixa eu esportir ele aqui ó Isso aqui ela abre pra cá E abre pra cá Tipo, o boi tiver vindo aqui Ele, pra entrar pra cá Ele vem pra cá ó Ele vem pra cá Aí então bota ela pra cá assim ó Aí quando ela vem direto pro embarcador Já passa direto Aqui é a nossa porteira do embarcador Peraí que ela tá Aí Aqui tá fechada Aquela Aqui ela fecha de novo E é isso aí moçada Esse é o nosso burral Se vocês gostaram assim Deixa nos comentários aí ó Se inscreva no canal e tchau Obrigado